Bom, boa noite. No início da entrevista, o senhor até comentou que gosta de frases e eu queria citar uma que o senhor escreveu no artigo logo após as primárias. Fora do peronismo, a Argentina não tem solução, com o peronismo também não. Então, eu gostaria de saber quais os caminhos Milley tem, se algum, para escapar desse destino, principalmente pegando o gancho do bloco anterior, o senhor comentou que não tem até uma bancada minoritária no Congresso. Essa frase não é minha, eu estava citando, várias pessoas falaram isso, tá? Se não me falha a memória, naquele artigo falaram em movimentos de placas tectônicas, né? Justamente, o que está acontecendo na situação atual, a princípio, teoricamente, é a situação mais propícia ao sucesso de um governo não peronista, no sentido de que se você comparar a força do peronismo de hoje com a força do peronismo quando assumiu Maurício Macri, hoje o peronismo está muito mais enfraquecido. Então, haveria condições ao contrário do que a frase sugere de um governo não peronista ter sucesso. Agora, o problema é que esse governo não peronista, assim, muito peculiar, não é? Porque de um outsider total que tem uma base parlamentar muito restrita. Então, ele e o início de coalizão que ele está montando vão ter que ter muita sabedoria, calma, não são características que possam ser atribuídas ao candidato até agora, para levar o barco a destino. Mas as condições estão dadas, governadores não peronistas hoje administram um número de províncias muito maior do que o da época do Macri, uma eventual coalizão não peronista teria muito mais força no Congresso hoje do que teve no governo Macri. Agora, resta ver como o novo governo vai saber ou não administrar essa coligação de forças. Obrigado, Gaspar.